um salve para você que vem da minha live desde o começo para assistir se você comentar batata eu vou curtir seu comentário olha a live de hoje a live de hoje notificou graças a deus salve filho do ganet hello buskert hello moron o salve kakara nico bora na época tem a deitada também o do henrique aí no chat ó fixado salve melioda eaí hagaku hello kivo salve emerson salve júnior batista salve drax salve patrick hello bronte eu vou voltar já defend the objective gastou quanto no ipad 5 600 mano morri 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 é fromega não tem um fromega no meu braço A qualidade não é boa. Nossa senhora, eu tô bom ainda. Sabe Jason? Sabe Jair, boa noite Julio. Hello Joker, hello VPA. Bora. Como que eu acertei pô, vou parar. Nossa, sabia que ele tava ali, velho. Eu sabia que ele tava ali. E essa live que não notifica mais, a de hoje notificou mano, pra maioria das pessoas dessa vez. Eu acho. Salve Maze. A Flavio notificou aqui. Salve Atomix. Ganneth, o que tá acontecendo com você? Hello Bro. Salve Eduardo Dudu. Quanto é a recorde de kills Ganneth? 28 mano. Na SD. Tap towards? Yes. Tchau tchau. Tchau tchau tchau. Tchau tchau. O que é isso? o que apareceu a lida nada a ver o som fez 43 que não tornei do ld pois é material com os rounds que só vai ter cinco tá ligado é bugadão mano bagulho isso a minha tem alguém ali um o um aqui que a daqui e e Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 tchau. Tchau. é que eu tô usando o ghost véi será para ser lidas sentido ao o 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 que tu tá falando pelo amor de deus é que o carinha falou que o pessoal tá pedindo pra falar inglês porque a maioria do meu público é inglês só que tipo o chat pessoal que fala comigo é em português velho se tivesse mais pessoas falando inglês eu falaria em português em inglês velho mas como a maioria é português o 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 eu vejo pouquíssima gente usando essa lendária geral fala que é horrível mas eu amo ela eu curto também velho ela é meio gorda né assim ocupa muita tela mas acho da hora o 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 não dá tempo de eu virar, tá ligado? pro outro lado o caralho, mano, eu sou muito bom, mano meu deus, velho nossa, dá tempo, por favor nooo isso é louco, velho que que isso, velho soltou a franga isso aí isso é que pariu, mano, jogou muito, papai é o gancho, agora foi um zero só precisou pegar a dor, velho ah, mentira cara cara meu deus, mano, essa onda tá demais, velho eu dou um tiro só tava demais tem mais um tem mais um não sei, não sei o 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 mirar e atirar automaticamente ó só que no meio do slide depois que eu slide eu clico nele rapidão só que não segura só clico ó o 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 como fala copo de vidro de gás o 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 pariu velha lá todo mundo do time dos caras sabe jogar de alpe faz o bagulho marcando certinho o 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 melhorando vendo e revendo seus vídeos parabéns vinicius nascimento é nois mano o 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 caramba que doideira mano por isso que o chat ficou morto do nada ali o 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 ganet botei um botei um botei um pôster seu na parede do meu quarto aí eu pedi foto pra ver se é verdade sabe jv ganet porque deixa as skins da arma na padrão porque eu já usei bastante na lendária ai eu dei uma enjoada ganet posso anunciar meu fag 3 aí pela live pix pode anunciar aí mas eu não vou divulgar o 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 20 mesmo se tivesse caído a minha internet quando cai a minha internet tipo de 600 cairia para umas 400 depois 200 mano cai de 600 para 20 do nada o a live não caiu aqui só não dá pra falar mano mas tipo assim na minha no meu bagulho aqui tá aparecendo só tem 19 pessoas assistindo tá ligado talvez sejam só 19 pessoas que podem comentar o 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 Atrás, mano. Mata o cara, você tecou ele, mano. Vai pra cima, velho. Nossa, eu não botava fé nenhuma, mano. Ela não tá deixando comentar. Rapaziada, tenta ir pra live. Oh, vocês devem estar me escutando, pelo menos. Tenta ir pra live do Shorts, ver se vocês conseguem comentar lá. Vou olhar vocês, pra ver se vocês conseguem comentar lá no live do Shorts. Tente comentar no live do Shorts, porque no horizontal é... bugging. Eu não sei. Dei uns 10 comentar antes desse. Ah, mano. Triste, mano. Mas na outra não dá, então. Na do Shorts tá normal, rapaziada. Pra mim não caiu. Não é que caiu, pelo visto. Pelo visto, tipo assim... Deve ter, tipo, umas 400 pessoas na minha live agora, porque o pessoal saiu, né? Só que não tô conseguindo comentar. E o YouTube tá contando só quem tá comentando. E aí dessas 400 pessoas, tá parecendo que só tem 35 pessoas assistindo a minha live. E aí, eu pensei que tinha caído, tá ligado? Tá vendo a hora do Agra. Até pra dar like dá erro, louco. Sabe, Marcos Ian? Falou que se eu puxava a faca, se alguém fosse dar a faca, foi mal doizinho. É porque eu fui voltar, mano. E aí já tinha outro cara do seu time pra me matar. Aí eu falei, mano, tem que matar na faca. Porque eu tava sem bala também. Errou do site, mano. Daí F5 aqui bugou tudo, até os vídeos, é. É. Deve ser erro do site, mano. É, erro do site, rapaziada. Eu entrei aqui no YouTube e simplesmente sumiram os canais. Aqui eu tô inscrito. Tá ligado? Aqui aparece do lado. Aqui tá em live. Mano, tudo bugado. Ó, rapaziada, parece que tem 32 pessoas só na live. Quem tiver na live me escutando, dá um like. Só pra ver se tem mais de 30 mesmo. If you listen to me, drop a like. Just for test if it's with only 30 people in my life. Tá dando um erro interno, caralho. É, erro do YouTube, mano. Mas falta só meia horinha pra eu fechar a live, velho. Eu não queria acabar agora. Deixou nem eu curti, caramba. Desista. Deixa eu fazer a live sem... Ah, aqui o Bodão falou que é YouTube de geral. Aqui dele também tinha 400, foi pra 10. É, não, é só comigo não, rapaziada. Tá boa a cala aí, a cala tá boa. Caramba, velho. Aguenta aí que eu não vou mutar não, mano. Muita porra também. Só deixa eu comentar as vezes. O que que aconteceu, Gannett? É do YouTube, mano. É erro do sistema do YouTube. O Bodão mandou um mensagem aqui pra mim e falou que ele tava com 400 pessoas e a dele caiu pra 10 também, do nada. Como é que você já tá atrás de mim, velho? Já volta em tudo, mano. É, acho que eu vou ter que fechar a live, mano. O meu também tá do mesmo jeito. Nem consigo comentar. Muito obrigado pelos 10 reais, Matias. Caramba, mano. Não consigo nem entrar no meu canal, caramba. Aí o YouTube tá bugado, mano. Se eu acabar essa partida aqui e não ficar normal o YouTube, eu vou ter que fechar. Rapaziada, o Serol, não sei se você conhece o Serol, que é outro streamer aí, né? Ele tava com 20 mil, pelo que o Bodão me falou, ele tava com 20 mil pessoas na live dele e caiu pra 400 também. Realmente é o site do YouTube, rapaziada. Eu vou entrar aqui no Twitter, porque provavelmente eu vou estar fodendo no YouTube, né? Se tiver caído. Aí também foi recente, né? No YouTube não. No Twitter não tem nada aqui. Defenda o objetivo. Eles têm a bomba. Ah, devolve isso daí. Ah, mano. Tava com 600 pessoas, mano. E não tá contando a visualização do pessoal que tá aí. Com certeza que tem mais de 30 pessoas na live, né? Nossa, tá tirando as inscrições. O Adão falou que a live nele pessoal não tá conseguindo comentar. Tá caindo. E tão retirando as inscrições, mano. Ô, louco. 2 milímetros. Ó, quem tiver aí vendo a minha live, vê se você não tá inscrito aí, mano. Se o YouTube não tirou a sua inscrição. Ou às vezes você acha que você já é inscrito, se você não se inscreveu, se inscreveu aí. Se eu morrer de novo, eu vou quitar, velho. Tirou a minha inscrição? Mano, eu vou fechar a live aqui, rapaziada. Porque vai que eu pego mais inscritos. Muito obrigado a todo mundo que me acompanhou. Amanhã eu não vou fazer live, porque eu vou sair com a minha mãe, né? Meus pais. Mas quinta-feira, eu acho que eu tô de volta. E sexta, eu acho que eu vou fazer a live infinita, de um real. 15 segundos ou 2 reais em um minuto, beleza? Muito obrigado a todo mundo que chegou aí, que assistiu a live. Logo mais eu volto, beleza? Tamo junto. On Friday, I will be back, ok, guys? See you later, DJ. Tom defused. Nice work. Get ready for the next round.